Olá alunos do segundo ano do ensino médio, voltei aqui para dar continuidade a nossa correção da semana 1, volume 3 do PET de matemática. Esse assunto é espaço amostral, evento, falando sobre probabilidade e nesse vídeo nós vamos resolver as questões 3 e 4. Se você ainda não está inscrito no canal da Escola Online, não deixe de se inscrever. Se você não acompanha nossas redes sociais, comece a acompanhar. E se ainda não conhece o meu espaço, procure por Professor Eleonora Devesse. Instagram, Facebook e Youtube tem muito material bacana. Vamos começar? Atividade 3 Um casal planeja ter 3 filhos. Observando as possíveis sequências do sexo de cada filho, complete o diagrama ao lado e determine. Coloquei o diagrama aqui embaixo. Qual vai ser a nossa ideia? As possibilidades masculino e feminino. O primeiro filho ou nasce do sexo masculino ou nasce do sexo feminino. O segundo filho, observa que independe. Não é porque você teve um menino que na próxima vez você vai ter menino ou que vai ter menino. São eventos aleatórios. A gente não tem controle nenhum sobre isso. Então, ó. Segundo filho pode ser masculino ou feminino. Opa, deixa eu só organizar melhor aqui. Pode ser masculino ou feminino. Se o primeiro tiver sido menina. E se o primeiro tiver sido homem ou mulher, a ideia vai ser sempre a mesma. Ou masculino ou feminino. O que aconteceu com o primeiro filho não influencia no sexo do segundo. O que significa essa possibilidade aqui agora? Só pra você entender. Ela tá ligada a esse aqui, que tá ligada a esse aqui. O que a gente tá fazendo é abrindo as possibilidades, ó. Se ele teve primeiro filho homem, segundo filho homem, o terceiro filho pode ser homem ou mulher. Não muda nada. Não é essa a verdade? Se ele teve, ó. O primeiro filho homem, a segunda mulher. O terceiro filho pode ser homem ou mulher. Um não influencia no outro. Pra todos, ó. Ah, Leonor, se ele tiver tido menina e menino. O terceiro pode ser homem ou mulher. Não tem controle sobre isso. Se ele teve menina, menina. Não garante que a terceira vai ser menina. Pode ser que a terceira seja um homem. Então, a gente fez todas as possibilidades. Foi a primeira coisa que ele queria que a gente fizesse. Então, ó. O espaço amostral e o número de elementos do espaço amostral. O que vai ser o nosso espaço amostral no caso? Eu vou fazer aqui na frente. Organiza aí o seu material pra ficar bonitinho. Tá? O espaço amostral significa isso. Todas as possibilidades. Eu vou colocar só a inicial, ó. Pode ser tudo homem. É o que significa essa primeira, ó. Masculino, masculino, masculino. O que que significa essa? Primeiro homem. Segundo mulher. Primeiro homem. Segundo homem. Terceiro mulher. Homem, homem, mulher. Olha o que que significa essa daqui, ó. É de onde ela vem. Pra cá e pra cá. O que que significa isso? Que pode ter tido um homem, a segunda ser mulher, a terceira ser homem. Mas pode ter sido isso aqui também, ó. Primeiro homem. Segundo mulher. Terceiro mulher. Quarto. Feminino, masculino, masculino. Masculino. Feminino, masculino, feminino. Tá acabando. Feminino, feminino, masculino. E feminino, feminino, feminino. Ou seja, isso aqui representa todas as possibilidades que a gente tem. Todas as possibilidades. Pode ser tudo homem, tudo mulher, um homem, duas mulheres, uma mulher, dois homens. Em todas as ordens, em todas as possibilidades. É isso que esse diagrama representa pra gente. É isso que ele pediu pra fazer. É isso aqui, ó, que eu fiz de vermelhinho aqui no final. Que você vai ter que responder na letra A. Essa é a resposta da letra A. E ele pediu o número de elementos. Qual que é o número de elementos? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o número de elementos, a gente chamou ele de NV, igual a oito. Não basta colocar o oito. Tem que fazer o desenho. Ele pediu pra determinar o espaço amostral. Quando a gente determina o espaço amostral, fica mais fácil a gente consultar outras informações. Que é o que ele pede aqui na letra B. Na letra B ele pede assim, ó. O evento H e o número de elementos de H, sendo H a possibilidade de pelo menos dois filhos serem do sexo masculino. Vou colocar um marca-texto aqui pra você entender a ideia, ó. Ele quer pelo menos dois filhos masculinos. Dois filhos do sexo masculino, né? Então, ó, pelo menos dois, esses três aqui valem. É uma possibilidade. Aqui, ó, dois homens e uma mulher valem. Dois homens e uma mulher valem. Aqui, ó, um homem e duas mulheres. Aqui, uma mulher e dois homens. O resto teve mais mulheres do que homens. Então, quais são as minhas possibilidades? O que você vai responder lá na letra B? Faz bonitinho, mas se você fizer desse jeito, o professor já entende. Mas se você quiser caprichar um pouquinho mais, escreva, tá? Então, quem são minhas possibilidades? Ó, três homens. Outra possibilidade. Dois homens. A caçula ser menina. A caçula, na verdade, o do meio ser mulher. Ou a primeira ser mulher e depois ser os dois homens. Vê se não faz sentido, ó, pode ser três homens. Agora, quando eu falo assim, lá em casa são dois meninos e uma menina. Você pode perguntar, a menina é o quê? A mais velha, a do meio ou a caçula? Essa é a possibilidade que a gente fez aqui, ó. A mais velha, a do meio ou a caçula. Então, esse aqui é o meu evento. Pelo menos dois filhos. Quando eu falo dois filhos, ele pediu o número de elementos. Então, vai ser um, dois, três, quatro. NH, pra ficar bonitinho do jeito que ele falou ali, igual a quatro. Então, essa vai ser a ideia. Letra C. O evento J e o número de elementos de J, sendo J a possibilidade de todos os filhos serem do mesmo sexo. Esse aqui é mais fácil da gente determinar, ó. Se é tudo do mesmo sexo, ou são três meninos, ou três meninas. Eu não tenho outra possibilidade. Vou apertar aqui. Faça com organização e capricho aí. O NJ só tem duas possibilidades. Ou tudo homem, ou tudo mulher. E na letra D, ele fala assim. O evento K e o número de elementos de K, sendo K a possibilidade do filho caçula ser do sexo feminino. Volta lá no desenho. Vou mudar a cor da caneta. Isso aqui tá na ordem. Ou seja, eu quero o caçula feminino. O último feminino. Olha as minhas possibilidades, ó. Essa. 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 E essa. O último ser feminino. O resto é masculino. Vamos anotar isso aqui, então? Vou puxar pra cá. Me perdoem aí que vai ficar um pouquinho embolado. Mas eu quis manter o desenho pra gente conseguir raciocinar aqui. Então vai ficar, ó. Masculino, masculino, feminino. É uma possibilidade. Outra possibilidade, ó. Masculino, feminino, feminino. Outra. Feminino, masculino, feminino. E por fim, todo mundo feminino. São todas as possibilidades. Observa que pra todos, a menina foi a caçula. As que eu não marquei aqui, o homem era o caçulo. O masculino era o caçulo. Ele pediu o número de elementos. São quatro elementos. O número de elementos aqui, então, é igual a quatro. Próxima questão. Atividade quatro. Uma indústria fez uma pesquisa de mercado e os seus dirigentes tiveram que escolher duas entre as cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Para a instalação da empresa. O espaço amostral que representa os possíveis resultados dessa escolha é... Toda vez que falar espaço amostral, lembra assim, ó. Tudo. Tudo que pode acontecer. O que pode acontecer? Escolher São Paulo e Rio. Pode acontecer São Paulo e Belo Horizonte. Pode acontecer São Paulo e Porto Alegre. Pode escolher Rio e BH. Pode escolher Porto Alegre e Rio. Todas as possibilidades. É fazer meio que na mão. Isso parece muito com aquelas possibilidades que a gente fazia lá na apostila 2. Lá no volume 2. Que tem a ver com a análise combinatória. Análise combinatória e probabilidade andam juntos. É a gente analisar as possibilidades. Então, eu vou fazer organizadinho aqui, ó. Vou começar por São Paulo. Só me organizar aqui, ó. A gente tem quatro cidades. São Paulo, Rio, BH e Porto Alegre. Então, pode ser, ó, São Paulo com Rio. Vou colocar assim, ó. São Paulo e Rio. Pode ser São Paulo e BH. E pode ser São Paulo e Porto Alegre. É uma possibilidade. Qual é a minha segunda possibilidade? Rio. Começando com Rio, ó. Só que São Paulo e Rio. Rio e São Paulo, nesse caso aqui não vai fazer diferença. Então, não vou colocar. Pode ser Rio e BH. Ou Rio e Porto Alegre. E pode ser também BH, ó. Com São Paulo a gente já tá aqui. Com Rio a gente já tá aqui. Pode ser BH com Porto Alegre. Porto Alegre já foi com todo mundo, ó. Com BH, com Rio e com São Paulo. Então, essas são as minhas possibilidades. São, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades. Ficou fora da ordem do PET aí, mas é a mesma situação. A situação que a gente tem é na letra D. Novamente, pra esse vídeo não ficar muito cansativo, eu vou deixar as próximas questões pro próximo vídeo. Faça com atenção. Reveja. Se precisar, volta lá no PET. Lê as definições. O que é experimento aleatório. O que é espaço amostral. O que é evento. Volta lá lendo agora com o exercício resolvido. Que fica mais fácil de entender. E eu te espero no próximo vídeo. Um abração.